E aí galera, beleza? Diego Anália trazendo mais um vídeo pra vocês e eu estava aqui olhando a internet, cara, quando eu dou de cara com essa notícia aqui. Fui pesquisar pra ver se era verdade, é uma notícia totalmente verídica e eu tive que trazer pra vocês, mano. Porque se você gosta de ganhar dinheiro jogando, sem gastar praticamente nada, mano, esse aqui é a notícia incrível pra vocês. Vamos lá. Deves de Mir promovem o lançamento de Galaxy Tornado, seu mais novo jogo NFT Mobile. Cara, primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, se você gosta de jogar NFT, você tem que clicar nesse link da descrição porque a CoinEx é a empresa que tem mais criptomoedas da GameFi. Eu sei que eu falo isso em todo vídeo, mas cara, é a melhor, tá? Sou embaixador da empresa, eles estão querendo vir com força total pro Brasil e cara, se você quiser participar dos sorteios que eu vou estar fazendo lá pela CoinEx logo em breve, eu tô conversando com eles, algumas coisas boas pra vocês, alguns airdrops, clica nesse link da descrição e faz o teu cadastro. Porque eu só vou conseguir te mandar se você tiver a sua carteira da CoinEx, beleza? Vamos lá, rapaziada. Já que você já deixou o like, já ouviu minha ladainha, já se inscreveu no canal, se você não se inscreveu ainda pra me ajudar a bater os 20k, é o seguinte. Se você pertence ao grupo de players que tem estado ligados em relações às novidades que vêm surgindo dentro do segmento de jogos NFT, é bom saber que a WeMade, mais conhecida como responsável pelo fenômeno Mir 4, acabou de lançar um novo game mobile chamado Galaxy Tornado. Não, não estamos falando de nenhum jogo extremamente interessante e divertido, mas de uma opção que pode ser atrativa para uma jogatina casual e lucrativa. Vamos conhecer essa novidade? Rapaziada, o resto é só enrolação, tá? O jogo é esse aqui que eu vou mostrar pra vocês. Já jogaram Coin Master? Se nunca jogou, já viu o comercial da Jennifer Lopes na televisão? Nunca viu também? Mano, então tu, sei lá, mano, tu mora na caverna. É esse jogo praticamente, a WeMix fez o mesmo jogo. É esse joguinho aqui que vocês estão vendo na tela. Esse gamezinho aí, rapaziada, é um joguinho que você vai jogando ali casualmente, sem investimento nenhum, tá? Tem um investimento, se você quiser participar dos campeonatos, que é um investimento mínimo, mínimo, mínimo. Eu já vou mostrar pra vocês. Aí você vai jogando, vai invadindo os planetinhas das outras pessoas, vai coletando material, vai subindo de ranking, vai subindo de mapa ali, tá? O vídeo aqui hoje não é uma gameplay nem nada disso, até porque não dá pra jogar no emulador. Pelo menos eu tentei jogar no emulador, eu não consegui, mas a WeMix tá aqui pra eu mostrar pra vocês a moeda, que é essa moeda aqui, a moeda Tornado, que você ganha dentro do jogo, tá bom? Essa é a moeda, moeda Tornado. E também ela está nesses outros 4 joguinhos aqui. Na Play Stories eu não vi esse aqui, Aqua Tornado, mas esse Crypto Tornado, Bird Tornado e Galaxy Tornado, eu vi lá sim. Se você quiser ver esses outros jogos aqui no canal, dá um likezão aí, comenta que você quer ver esses outros jogos aqui, que eu posso trazer pra vocês aqui, beleza? Então é o seguinte rapaziada, vocês estão vendo aqui que a gente tá vendo o valor da WeMix, a WeMix caiu pra caramba, tá? Mas ela tá aqui ó, deu um pico, depois caiu de novo, tá? A gente tá vendo que o valor dela tá ali em 48,15, beleza? Então vamos lá, aqui galera, é o campeonato pra eu me registrar, tá bom? Então, ó, campeonato, ali embaixo tá aparecendo é o Top 100, tá? É o Top 100, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, o Top 100 ele tá ganhando 3K, 3K de moedas, né? Da moeda Tornado. Pra eu me registrar, eu só preciso de uma moeda Tornado, ó, custo, uma moeda Tornado. Ó, vê se vai aparecer, ó, custo, uma moeda Tornado. Então, sendo aqui, eu não tenho nenhuma moeda Tornado ainda que eu entrei agora aqui no jogo, tá? É, pra vocês entenderem quanto que tá o custo dessa moeda Tornado, eu vou entrar aqui pra vocês verem, beleza? Dext, tá? Essa moeda, ela tá valendo 0.0035. É, um Token desse aqui, um Token Tornado, tá valendo, é, 16 centavos, tá? 16 centavos é o que tá valendo o Token aqui nesse momento, beleza? Então, pra eu me cadastrar no campeonato, ter a chance de jogar, pelo que eu entendi, com a premiação 198 mil, ó. 198 mil, eu tenho o custo de 16 centavos. Mano, esses centavos não é nada, isso aqui não é dica de investimento, tá? Tem as opções de você tá jogando sem, é, precisar fazer isso, tá? Eu acabei de abrir uma caixinha, aonde eu não consegui, tá, a recompensa, porque você tem que ir lá na sorte, mas ela vem outras vezes, pra você tá conseguindo escolher a premiação lá. E eu vi que dava pra eu ter ganho até 30 das moedinhas, que são a moedinha Tornado. Então, você consegue ganhar a própria moeda Tornado que você precisa pra entrar no torneio, só de estar entrando aqui dentro do jogo. Jogando normalmente aqui, você já consegue a tal da moeda Tornado, que é a moeda do jogo, tá bom? Então, tem as premiações, os tops, né, e os rankings da galera. Aí, galera, a premiação pra todo mundo aí, tá vendo? Dos rankings. Cara, quem ficou ali nos top 30, 50%, o cara vai ganhar 120. Vamos ver quanto que é isso em um MX, 120. 0.42, o cara ficou ali nas piores colocações. 0.42, vamos ver quanto que o cara ganha aqui, ele investiu 16 centavos, o cara vai ganhar 20 reais, tá ligado? Porra, não é um mau negócio. O cara que ficou em primeiro, mano, isso aqui tá errado, não é possível, mano. O cara ganhou 7.036 reais, irmão. Não tô exagerando. Essas foram as últimas recompensas da primeira season, season 1, mano. Tá? Então, rapaziada, o joguinho é esse. É um joguinho bem simples, infelizmente eu não tenho como mostrar pra vocês o jogo. Acho que dá até pra mostrar aqui, ó. Igualzinho com o E-Master. Você aperta aqui na tela. Vai girando, tu ganha as energias ali, vai ganhar a moedinha. Ó, foguete, boa. Esse aqui a gente vai atacar. Aí tu escolhe o alvo que tu quer. Esse cara tem escudo. Aí vem pouco dinheiro, tá vendo? E com isso, a gente subindo aqui, ó. Você consegue melhorar aqui o seu planeta. Quando você fecha o planeta, você sobe pro próximo, ó. Tem o meu planeta 1, que era o que eu tava. Fui pro planeta 2, liberou o campeonato. E tem diversos planetas aí que você consegue ir subindo, tá? Mano, eu achei interessante trazer pra vocês, né? Mostrar pra vocês que tem outros jogos aí. Caso você queira ver os outros jogos que eu falei pra vocês, né? Que são os outros joguinhos. Ó, o top 100, tá? Tem isso aqui pra falar pra você. O top 100, ele ganha 3 mil moedas tornado. Dá 10.5 MX. Dá quanto isso? 10.5 MX. 500 reais. Imagina, mano. Tu jogar ali e ganhar 500 conto. Tá maluco, filho? Coisa de doido, né, mano? Que isso? Já quero. Eu vou até baixar os outros joguinhos. Caso vocês queiram que eu traga aqui no canal. Só dá um salve, dá um alô aí. Diego, olha, traz pra gente aí esse de outros jogos. Eu me interessei por esse Crypto Tornado aqui. Eu achei interessante pra caramba. Vou até dar uma olhada nele mais a fundo daqui a pouco. Se for interessante aí, vocês quiserem também, eu trago pra vocês. Mas eu acho que valia bastante a pena trazer esse conteúdo pra vocês hoje. Porque é um jogo que é pra mobile. Você consegue jogar quando você tá deitado ali antes de dormir. Consegue jogar no trabalho, no metrô, no ônibus. Consegue jogar quando tiver no banheiro lá, né? Dando uma descarregada. Então, rapaziada, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Me ajuda a bater esses 20 mil inscritos. Que tá difícil, mano. Conto com vocês. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu, é nóis. E fui!